E no vídeo de hoje termos falando mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal, sobre informações de muito impacto dentro do game. Hoje nós resgataremos um assunto dos vídeos passados, que falaremos sobre a licença, a possível licença e o possível retorno do Manchester United, e também sobre a presença do Ajuventus, que pode sim estar mostrando muitos indícios, porque tivemos mais indícios ainda de que isso pode estar perto de acontecer, pessoal. E também sobre o novo menu do jogo, porque quem acompanha aqui o canal sabe sim que eles disseram, de forma oficial, que o menu do PES 2020 teria um menu bem mais clean, bem mais moderno e bem mais bonito. Bom, lá na E-Build, que esteve sendo jogada lá na E3, tivemos as primeiras imagens do menu liberado, e hoje nós discutiremos, debateremos aqui um pouquinho mais sobre esse menu, será que ele tá bonito, será que não tá? Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês ele aqui no final do vídeo, então fica ligado que o vídeo de hoje tem muitas informações, muito interessantes. Só lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo e também não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você vai conferir tudo que for saindo de PES 2020 e FIFA 20, tudo até o seu lançamento, beleza? E lembrando também, caso você ainda não garantiu o seu PES 2020 ou FIFA 20, aproveita assim a oportunidade que lá na Nova Era Games, eles já estão sim em pré-venda e por um ótimo preço. E se vocês ainda utilizarem o meu cupom de desconto MANUELBA, o preço ainda fica menor, mano. Então aproveita que é por tempo limitado, porque quando acabar, cara, você vai se arrepender bruscamente porque os preços irão lá nas alturas. Então aproveita lá, primeiro link na descrição e utilize o meu cupom de desconto MANUELBA, que é essencial pra vocês terem um descontinho bem bacana, beleza? Então vai lá, compra o seu FIFA e o seu PES agora aqui na descrição. Bom, MANUELBA, o que o vídeo de hoje se trata? Bom, pessoal, como vocês sabem lá na E3, que já faz um tempo que ela se encerrou, esteve sendo jogando uma build do jogo, eu tô fazendo vários vídeos em sequências falando sobre tudo que teve nessa build, tudo que sabemos, tudo que foi liberado, e tudo que temos até o momento sobre o game. E hoje nós regataremos sim um assunto que eu falei há uns dois vídeos atrás, não falei há dois vídeos atrás, mas eu falei em dois vídeos passados, que sim, do possível retorno do Manchester United à franquia pra eles virem ser licenciados substituindo a equipe do Liverpool, que pelo que parece irá ficar genérica e também souber a possível chegada da Juventus. Bom, além de todos os indícios do fim da parceria entre o Manchester United e a Esports, a saída e a retirada do Liverpool do game, tivemos mais coisas assim que indicam que o Manchester United está sim retornando ao jogo. É claro que se você não viu meus outros vídeos falando sobre, dá uma olhada no card aqui acima, porque lá eu expliquei muitas coisas, outras coisas aliás, que mostram sim que o Manchester está retornando ao jogo, e a própria Juventus também, pessoal. Mas tivemos mais coisas sendo liberadas, porque quem não sabe, lá na E3 esteve sendo jogada uma versão build do jogo, e lá também tinha disponível a equipe da França. Porém, se vocês forem lá e entrarem no plano de jogo da equipe da França, vocês vão reparar em algo bem peculiar. Bom, como vocês sabem, no PES 2019 e aparentemente também no PES 2020, as equipes que não são licenciadas no jogo, os jogadores que jogam nessas equipes ficam com camisas completamente brancas. Como vocês podem perceber, é o Loris, o Hernandes também, o Loris joga no Tottenham, o Hernandes, se eu não me engano, joga no Atlético de Madrid, o Griezmann também, que aparentemente ainda não foi anunciado pelo Barcelona, então ele ainda é jogador do Atlético de Madrid, então sim, ele está com a camisa branca, porque o Atlético de Madrid já confirmou que não vai estar no PES 2020. Mas o que me chamou a atenção é que o Pogba, como vocês podem perceber nessa cena aí, ele está com a camisa do Manchester. Não tem como falar que é da França, porque sim, a da França não é camisa vermelha, pessoal. Então sim, é a camisa do Manchester United que ele está vestido. Se o Manchester viesse genérico, assim como o Tottenham, o Atlético e tals, estaria assim uma camisa toda branca. Até o Rafael Varane ali, que, mano, merece destaque sim, que ele joga no Real Madrid e não está com a camisa do Real Madrid. Isso é evidente, né, pessoal? Eles ficam com a camisa meio cinza, se é que vocês me entendem. Mas não, o Pogba está com a camisa do Manchester. Então sim, pessoal, pelo que parece, o Manchester virá licenciado. Isso daí, para mim, já é 90% de chances. Agora, o que me chamou a atenção também é que o Matuidi também, aparentemente, não está com essa camisa cinza, mas, pelo que parece, ele está com a camisa de treino, o uniforme de treino da Juventus. Bom, eu realmente cravaria para vocês que teremos o Manchester substituindo a equipe do Liverpool, porém, a Juventus, eu ainda estou com aqueles 50%, 60% de certeza, 50% com o pé atrás, se teremos a Juventus ou não. Mas eu posso cravar para vocês, pessoal, que o Manchester estará sim no jogo. Não só por esse indício, não só pelo Pogba estar com a camisa do Manchester no plano de jogo da equipe da França, mas também pelos outros indícios em que eu falei nos outros vídeos. Pelo fim da parceria com a EA Sports, eles não estão mais exclusivos da EA Sports, então, sim, não tem obstáculo nenhum para a Konami incluir e licenciar essa equipe no game. Então, sim, pessoal, eu diria para vocês, sim, que o Manchester tem presença garantida no PES 2020, o rumor mesmo fica por conta da equipe do Bar de Munique, que tem muitas pessoas falando também que pode vir ao jogo, inclusive eu também falei em diversos vídeos, e também a equipe da Juventus. Eu estou muito esperançoso para que isso aconteça, e teremos, sim, o retorno dessas três grandes equipes mundiais retornando ao jogo. Será muito bacana e será muito interessante para a franquia em si. E não será, tipo, ruim para a EA Sports, porque eles também estarão presentes no jogo da EA Sports, então vai ser interessante para as duas franquias, e todo mundo sai ganhando, galera. Então, sim, vamos torcer para que isso aconteça. Fato é, pessoal, que eu já posso gravar para vocês que o Manchester estará, só nós mesmo teremos que esperar a confirmação das outras equipes também. E agora, pessoal, já falamos sobre o Manchester, já falamos sobre a Juventus estar presente no jogo, agora vamos falar sobre o menu do game. Bom, Manoel, revela aí o menu para nós, para nós vermos como é que está, se ele está bacana ou se ele não está. Bom, vocês estão vendo aí na tela, pessoal, o menu do PES 2019. Beleza, é um menu que não mudou muita coisa do PES 2018, ele ficou mais parecido com a versão mobile, e lá na E3 tinha uma versão build que estava com esse mesmo menu, porém com menos opções. Eu estou querendo acreditar, pessoal, que o menu do PES 2020 não será esse, mas, bom, qual é o menu do PES 2020? Pum, está aí na tela para vocês, pessoal, o menu do PES 2020. Galera, eu realmente achei muito, muito, muito feio, velho, muito, muito feio. Eu quero acreditar que o menu será, sim, refeito, que o menu não seja esse, que o menu ainda não esteja pronto, porém, nas últimas versões, as versões que foram jogadas lá na E3, revelaram que não seja o menu que foi levado para a versão final, porém, é claro, com menos opções. Então, vocês estão vendo aí na tela que temos o modo kick-off, que é a partida normal, pessoal, também temos o modo e-football, que eu não sei, talvez seja um campeonato online, aqueles match days, sabe, aqueles novos modos e tals. Também temos o modo que parece ser estatísticas, eu não sei, parece ser um menu editar e tals. E também temos o modo configurações, também temos o modo My Club, Master League e Become a Legend, que é, sim, o rumo a estrelato. Porém, está tudo bloqueado, só temos o kick-off liberado para jogarmos. Eu realmente não quero, pessoal, que seja esse menu desse jeito xoxo, sem graça, parece... Mano, Playstation 1, velho, parece... Mano, está muito, muito feio esse menu, velho. Mas é, sim, o menu que foi, sim, utilizado lá na E3, é, sim, o menu que está na build do jogo. E, sim, pessoal, é esse menu que está sendo utilizado até o momento no jogo do PES 2020, pelo menos nas versões que estão sendo jogadas lá nos eventos. Então, pessoal, se formos levar em consideração os últimos PES, eles já se revelaram os menus que foram levados para versões finais. Eu realmente acho que esse não será o menu levado para a versão final, porém, é o menu que temos até o momento. Eu não sei, pessoal, se fosse para dizer para vocês, eu acho que esse será um menu basicamente nessa pegada, porém, ainda é com um layout bem mais bonito, é claro. O layout e o design e tals é bonito, porque é o design do PES 2020, porém, esse negócio feito de qualquer jeito, já que vocês me entendem, né, pessoal? Ficou muito feio. E, sim, infelizmente, é esse o menu que temos disponível lá na E3, que acabou, né, pessoal? Mas, sim, é esse o menu que estava disponível lá na build do jogo. E, se for levar em consideração os últimos anos, talvez seja o menu da versão final, né, pessoal? Mas eu realmente espero que não. Eu não curti, espero que vocês também não tenham curtido, porque ficou muito mal feito, ficou muito feio esse menu. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Então, eu realmente achei muito sem graça, muito xoxo. Então, eu espero, sim, que eles façam um menu diferente para a versão final, façam um menu um pouco mais... Espero que eles ainda estejam trabalhando no menu. Por isso que colocou esse menu sem graça na E3, porque eles ainda estão trabalhando no design bem mais rico. Porque, se for isso que nós fizemos em ferro no jogo final, vai ser totalmente desinteressante e desatrativo para nós já jogarmos, né, galera? Porque o menu é a primeira imagem que vocês têm do jogo, então, se o menu não for atrativo, não for algo bonito, assim, que nós já falamos, cara, que foda, mano. O jogo deve estar no mesmo nível. Mano, nós já temos uma primeira impressão bem negativa, né? Porque é já a nossa tela inicial. Então, sim, pessoal, deixe aqui nos comentários o que você achou desse menu, mano. Na minha opinião, ficou muito sem graça, ficou muito feio, né, velho? Mas teremos que esperar para vermos mesmo... Eu acho que o menu mesmo só será liberado na versão demo, que lá sabemos mesmo como é que será o menu. Talvez seja esse, talvez não seja, então teremos que esperar para nós termos a sua confirmação. O fato é que esse é o menu que temos até o momento, esse é o menu que temos liberado até o momento. Então, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre ele. Eu fico por aqui, pessoal. Deixe o seu like, se inscreve no canal. É claro que amanhã vai ter mais um vídeo. Então, volta aqui no canal para conferir. Até a próxima, pessoal. Fui. Falou! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma